Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda. E hoje, os cartões de confirmação do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão estar disponíveis para consulta. Para acessá-lo, é necessário informar o CPF e a senha do login que foi divulgada no ato de inscrição no site do Enem. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação. O acesso vai ser individual. E a partir de hoje também, de acordo com o Ministério da Educação, esses mesmos cartões de confirmação do Enem serão enviados pelos correios nos endereços indicados no ato de inscrição. As provas do Enem ocorrerão entre os dias 8 e 9 de novembro. Daniela Almeida, direto do Planalto.